Música Onde irmos visitar os reis Olha o Chico! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu cheguei antes da hora pra pegar vocês em flagrante Não vou cumprimentar que você já tá cozinhando, né? Oi Chico, será que dá? O que? Isso de farofa? Dá pro Valdomira e Alexandrina só Ave Maria! Não, eu não, eu não! Ela não quer filmar? Não, pode filmar, legal! Vou filmar só a comida então O Brasil inteiro vai conhecer você, né? Pode filmar ela! Mas ela não quer, não pode? Não, pode! Vamos filmar só a comida O que que tá fazendo aqui? O torresmo, o macarrão, o angu já foi, né? Vamos botar ali, aqui o molinho pro macarrão Ah, é molinho? É, molinho pro macarrão Tô fazendo mais angu aqui pra pegar um pouco É, tem que botar angu e macarrão na turma, né? Aquela ali, ó! Quem que é essa aí que não quer aparecer? Essa aí é minha irmã Beth, é cozinheiro de primeira mão É? Então nós vamos provar a comida dela hoje Doce e tudo, ela faz perfeito! Por que 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 você não quer aparecer, Dona Beth? Pode pôr ela, ela fica assim! Pode pôr ela, ela fica assim! Ela não quer, ela não se arrumou, ela não se arrumou Quer que eu pegue o batom lá pra você? Ela veio de Minas? Veio de Minas, Dona Beth? É! Eu não tenho que ir em Minas Não, não, mãe Ela não tá me filmando, né? Não, não tá, a câmera tá colocada Deixa ele filmar pra você, você vai ficar famosa Já viu o seu filme, já mostraram? Não, todo mundo gostou Todo mundo gostou, que bom, que bom Eu tô muito boa, né? Ah, é? E eu tô muito magro Oh, 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 oh Ô Chico! Fale, diga! Olha! Nossa, que beleza! Gente do céu! Ah, então vai dar! Olha aqui! Não, porque eu tinha visto só a farofa Olha aqui! Ai, 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 ai Olha aqui! Ixi! Esse aí é lombo? O que que é? É, é, é... Pernil Pernil, pernil Olha aqui, Chico Olha aqui, Chico Pernil Pernil Nossa! Olha aqui, Chico Vai dar, vai dar, Dona Libani Olha aqui, Chico Isso é linguiça de verdade ou é daquelas que compram? É, é comprada, é comprada É comprada Não é daquelas que faziam antigamente, né? Não, não é daquelas que eu fazia, a minha é mais gostosa Legal! E essa farofa que a gente fez, Dona Libani? A mesma luz foi viajar Ah, foi outra que fez? É, outra luz Mas ela vem aí também? Não vem, ela foi viajar Beleza Bom, então eu cheguei meio cedo Tá bom Eu vou, eu fico esperando aí a turminha Depois você pega a Bete no fralha, tá? Porque eu quero ver a Bete Ah, eu queria conversar com a Bete Não, pode conversar, ela conversa Não, porque ela deve ter história Não, se a pessoa não quer mostrar Ela tá fazendo graça, colega Vai lá Se esconde, Bete, se esconde Ô, Bete, você é mais nova que ela? Ela é artista, Chico Ela é artista? É Então o artista é vaidoso Ela não tá arrumada Por isso que ela não quer aparecer Ô, Bete Conta, Libana, conta Eu vou contar Ela tá olhando no circo, é isso? Não, eu converso com o Chico Conta aí, Bete, o que você fez aí? De artista, de arte Ela cozinha muito bem, ela faz uns docinhos Chico, você tem que fazer bem Ah, é artista da cozinha Nossa senhora Eu até ia fazer um docinho Não, mas nem precisa de doce Nossa, quanta comida aí Tudo que você põe na mão dela vira hoje É? Eu vou botar a minha câmera na mão dela Tudo, vira hoje Vira hoje Eu vou embora Tchau Ô, Bete, depois que você arruma A gente filma você, tá? Depois vai me restar o longo pra ela Ela é bonita De longo nesse calor vai tá ótimo assim Vai tá igual uma bica escorrendo uma água Não tem coisa Ai, ai Diz que a Alexandrina vem daqui a pouco Vem, a gente vem Vem, não quero falar Aí nós conversamos um pouquinho com ela Cadê o Inácio, tá aí? O Inácio saiu O Inácio é falador também, né? O Inácio tá meio esquisito Porque não tá dando muita bola pra ele não, Chico É? É Bom dia Onde tem festa eles aparecem, né? Oi? Onde tem festa vocês aparecem, né? Claro Agora em diante eu só vou assim Onde tem festa tem comida Pra eu comer Nossa Agora pra eu fazer, mas não Ih, a Chico tá esperando, cara Tá Tá pronto já? Ela escapa? Não Não Ela é bozinha É bozinha É bozinha É bozinha Bora, rosinha Não, ela chama... Culipa Culipa Bom dia, bom dia Tudo bom? Tudo bom Calozinho de Manaus Oi, Alexandrina Oi, quase que eu não subo Quase que eu não subo Calozinho aqui é igualzinho Bom dia Ó, o café já acabou Oi Eu não vim usar de café Tudo bem? Eu não vim usar de café Eu não vim usar de café Eu vim pro almoço Você tá ficando focado, hein, Bahia? O senhor não dá casa O senhor não dá casa Meu senhor não dá casa O senhor não dá객 Nós vim ver que nós cria Amém. O mundo rei que nasceu, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. Agora com a sua licença o Ilará, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. O Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. O Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. O Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. O Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará, que veio pra nos salvar, o Ilará. Amém. 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 Pediu para subir. Amém. 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 Agora é só. Música Renuncie o redentor Que abençoe sua família Todo ano vem dezembro Quando chega o Natal Andando de casa em casa Com a festa desejada Aqui está o fã de Deus A sua porta chegou Cheguei na estrela daqui E logo no céu ligou Música 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 E que lhe pode encontrar, e que ele nos adora. Nosso canto é louvação, como o brilho da Santa Luz, para salvar o nosso vento. O Filho de Deus, Jesus, essa casa fica entregue, a Jesus Santa Maria. O Divino Espírito Santo, te abençoe sua família. E eu vou seguir na estrela, procurando Jesus Cristo. E em Belém pode encontrar, e queremos adorar. O Divino Espírito Santo, te abençoe sua família. 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 Música Salve Maria, Mãe de Deus E salve a dozer também Salve o menino Jesus Porque nasceu lá em Belém 25 de dezembro Oi, larai Até que Jesus nasceu Oi, larai Ele veio pra salvar Oi, larai Todo o povo de Deus Arigou Salve Maria, Mãe de Deus Salve Maria, Mãe de Deus Salve o menino Jesus Que nasceu lá em Belém Viva os três reis santos Viva! Viva Jesus de Maria Viva! Viva nossas famílias Viva! Viva o dono da casa Viva! 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 O que é isso? 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 Aqui estou de novo Foi a saudade que me obrigou a voltar Quem foi criado pelos braços deste povo Em outro santo nunca pode acostumar Você nem sabe a razão que eu fui embora Até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que não faz a vida com o outro mora Porque eu nem sabe quando a cor eu já senti Esqueceu a lenda? Ah, ele veio do Barrinho, um amigo nosso que canta essa música também A companheirada Ah, ele toca a viola Essa viola é minha Ah, é? É Bom senhor é danado, né? Como só toca? Não, que maravilha Eu garoco essa bola, viola e viola Meu Deus do céu Vem o João Tem outro João? João Boy João Boy João Boy Eu canto uma coelha, conta uma coelha Que isso é isso, você acompanha antes? Eu não acompanhe Eu canto Eu canto, cada um canta uma Tá bom Quando eu busco uma coelha, da Serra Baixa, Deus cantou Alembro do Goianinho, pois eu tinha os 15 anos O seu pai virou e eu disse, come lá, minha gostão Acompanhe os caçadores, porque não vai enxergar Pegando uma garguchera, colocou em sua senhora E falou que o companheiro não vai parar, não vai parar Vem a pé desse menino, vai bater boa figura Se lembrou, pai, a cidade é segura Aquelas matas fechadas, onde que as pitadas é ferram Tortaroso americano vem no pé, é, 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 é A ousa dava ameaça, que tremia toda a ser Foi aninho de coragem, que contou-se no pé Quando a corrida contou, no estiva, falou sertão Foi aninho polígico, acertou no coração A ousa pela fumaça, vem na sua direção Foi aninho polígico, acertou no coração Uma luta de morro, colar os dois do motor O meu corpo até arrepia quando eu lembro essa passagem Foi a linha que estava morto, bem no pé do nada faz Tinha agreditado a outra, o terror dessas paradas Nunca foi em silêncio na terra, a final de paz Naquele montão de cena, nunca mais ninguém passou Homem de capacidade, garra nessas tardes de calor Uma voz de nada e lor, fez o coração de dor Tem um toque, um pouco fã, que é o menino da sua voz O avião da minha, ó, pois se não pega pinto Também a mão de pilão mudou a perfeita O carro da minha achada não tem divisa A menina com meus olhos não tem boneca A bala do meu refome não tem assunto O cano da carabina não vai torneira A força do parafuso nunca deu cria Na casa do meu refome não tem boneca Na casa do meu refome não tem boneca A seda da montiqueira nunca acertou A bala do meu cavalo não bota louco Eu não vou comer o banco de abalma só A bala do meu refome não tem boneca Por o quanto é o rei do baralho não tem castelo Também o quarto de palo não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfago Caminho que vai na lua não tem poeira Vamos mexer com a sobra agora, hein? Ê, Fredaibigo! Vamos mexer com a sobra agora, hein? Vamos mexer com a sobra agora, hein? Agora eu também não sei com essa roda Quem tem mulher que namora, quem tem burro embarcador Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem burro embarcador, eu corto ele na espora Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Quem tem o espżenia,ername,Repulho! Quem tem a roça do mato, me chamem que te rodou Música 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 Agora vai até sete horas da noite. Até sete horas da noite, são o quê? Duas e meia agora? Duas e duas horas e pouco. Duas e dez. Gente, muita força pra vocês, viu? Tá bom. Só na fé, né? É, só na fé. Gente, obrigado. Até o ano que vem. Claro que agradecemos, viu? Obrigado. Você já sabe onde é que tá no Chico Abelha, lá, né? Sim, sim. Legal, obrigado. Obrigado, obrigado. Amém. Tchau. Você não vai mostrar. Inácio. Você não vai mostrar a minha bicicleta em 1971, não. Não, é essa que eu quero mostrar. Você tá pensando que eu tô filmando você, eu tô filmando a bike. Essa você não vai mostrar pra ninguém, não, né, Chico? Ô, Inácio, mas por que você sumiu, rapaz? Eu tive um compromisso e eu acabei de chegar. É? É, eu tive um compromisso. Amanhã eu vou fazer um evento na virada do ano. Meu, mas para isso, eu vou ficar tonto. Eu vou, amanhã eu vou fazer um evento na virada do ano. É. E na casa de um pessoal na chácara, então eles me chamaram pra fazer uma seia lá, né? Muitas coisas lá, então eu fui, tive que ir hoje pra poder... Sua foto foi sentida. Exatamente, mas estamos aqui, o Chico tá aqui, Deus abençoe. Amém, amém. E eu vou almoçar agora. Vai lá comer. Vamos lá. Vou entrevistar sua mãe de novo pra ver se ela ficou contenta com a festa. E aí, dona Libani, gostou da festa? Foi bom? Feliz. É. Todo mundo ficou feliz, eu também. Beleza. Vai repetir o ano que vem, não? De ano que é só o outro, sim. Aí não precisa fazer tanto, né? Porque sobrou tudo. Mas não veio 30 pessoas, igual a senhora falou, né? Não veio. É bom, né? Que daí dá pra comer durante a semana. Foi legal. Então tá bom. Beleza, só isso aí. Então eu vou dar pros povo aí, pros ídios e acompanhar. Isso aí. Alexandre, o que aconteceu? Tirou o chapéu? Eu tirei porque tá muito calor. Mostrou os cabelos brancos. Testei os cabelos brancos, mas eu... Não, é porque eu não quero ficar. É o meu charme, os cabelos brancos. É, tá certo. É pra... Com certeza aí vai saber que eu já tô de idade. Aí o povo vai me respeitar cada vez mais. É isso aí. Vai lá. Vai lá. Eu não sei se eu tenho filha de palma. É isso aí. Não, não, não tô gravando. Tô gravando sua imagem. Sai mais. Não tá gravando. Não.